Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo hoje no eFootball 2022 E pra quem não tá ligado, quando essa desgrama danada aí foi lançada bem lá no início A gente fez um rumo a estrelato de goleiro pra comparar os comandos com o PES 2021 E pra ver se era divertido ou não Vocês curtiram pra caramba esse vídeo, dão confere em experimentos aí do canal pra quem não assistiu Mas hoje, atendendo aos pedidos lá no meu Instagram, vamos fazer a versão de jogador de linha, de um centroavante O Palacios é o nosso personagem, ele vai jogar, ele joga no Internacional E vamos jogar aí três partidas com ele pra ver se a gente aprende a dar uns passes maneiros Se a gente consegue dar assistência e é claro, fazer gol Mas o objetivo principal disso tudo é ver se tá divertido realmente E se tem uma diferença do comando da inteligência artificial do PES 2021 Já chega então, explodindo o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram pra ajudar nas ideias, experimentos e sugestões de séries E confiram também o Geração Gamer 2 Agora sem muita enrolação, hashtag vamos, partiu! Para lá então, pra quem não tá ligado e quer aprender a jogar o Rumo ao Estralato Entre aspas aqui no eFootball É só você ir em configurações detalhadas E no menu onde tem a opção alterar o cursor Você vai deixar sem assistência Não vai mudar em hipótese alguma O seu jogador vai ser aquele que você escolher E até o fim do jogo Vamos lá então, mano Estamos aqui com o Palacios É o nosso personagem pra esse mini Rumo ao Estralato no eFootball Até que a Konami lance, né, mano? Vamos ficar aí na guarda e torcer pra que realmente lancem Aí a gente já vem buscando o jogo Vamos tentar o corte, caramba Acabei dando o passe Mas é só na boa O Patrick tocou Vamos tentar acelerar o passo aqui, mano A tentativa de finta Recupera a bola, vamos limpar Traz, traz, solta a bomba, solta a bomba Nosso overall deve ser ridículo, cara 69, eu já olhei ali E temos um chute completamente bizonho Bola sobrando aí O Arana tá na dividida Vamos tentar ajudar o time Edenilson com ela Tentava mandar a bola pra gente Bola com o Palacios Escorou de cabeça Vem o Inter Vamos lá na boa Passa, pede o lançamento Demorou Vai de novo, cara Edenilson com ela Vai, mano Toca essa bola, velho Eu tô sozinho, meu irmão Ele não quer tocar de jeito nenhum Aí o Inter Ah, eu tô numa banheira feia também, né Encosta aí pra tabela Vamos lá Boa 1, 2 1, 2 Bola na frente Passou Eu tô pedindo rola pro meio Ah, tentou o passe Vai, vai, vai Na trave E volta de novo Defendeu Sobrou Meu Deus do céu Júnior Júnior Raloso Tira em cima Da linha O nosso primeiro gol Na carreira Vamos ver Quem tá passando Na direita Toma essa bola Um bolão Vamos acompanhar É o Saravia Ele limpou Fez o cruzamento No travessão A cabeçada do Tyson É escanteio Pro Inter Aí colocaram a gente Pra bater essa bagaça, hein Vamos tentar levantar ela Na medida perfeita Perfeita, bora lá, vamos, vamos, Jair tira de cabeça, sobra ainda do Inter, pede o Palacios, domina atirando do Keno, ele já veio rasgando, vai o Hulk, bateu pro gol, nosso goleiro defende, a única boa chance que o Galo teve, segundo tempo nosso time cansou, nosso personagem não foi muito a frente, mas bora ir pro próximo jogo. Ou não né, tem disputa de pênaltis véi, vamos bater então com o nosso personagem aí, o Palacios, bora que bora, prepara nessa batida, vamos bater alta, vamos ver se ele chuta bem alto, o Isola, é um ou outro, foi pra nossa véi, foi pra bola, meteu um pancadão, o Everson defendeu. E acabou o jogo, o Galo venceu na disputa de pênaltis, nosso personagem perdeu um e foi crucial, mas bora enfrentar agora mais um time no Campeonato Brasileiro barra Copa do Brasil, sei lá o que véi. E o Hulk aí eleita o melhor em campo. Bora meu garoto, mete gol hoje hein, a gente bateu muito próximo de fazer o primeiro aí contra o Galo, agora é contra o Mengão. Ah, Everton Ribeiro ganhou, o Patrick ficou com a sobra, vamos correr, pede na frente, boa bola, é agora, ele ainda não manja dos dribles, cara, ele é meio durão, deu uma sambada ali, conseguiu ficar com a bola, vamos bater pro gol, bateu mal demais. Vai de pé em pé time, boa, se apresentou ali, já distribuiu na direita pro Edenilson, o Ed vem chegando, a gente pede bola pra trás, ele mandou no meio, vai vai vai, ganhou, ganhou. Que isso fiote, o chute aqui enche a barra bem mais que o PES 2021, eu perdi um gol feito. Vamos correr, vamos lá, aí é top mano, a bola do Patrick chegou, é hora de encarar o Isla, vamos Isla, tá com medo, dá uma sambada, olha pro meio, rolou essa bola, Rodrigo Caio desarma no momento exato, e acaba o primeiro tempo, vamos disputar essa bola pelo alto com o Arão, deu bom pro Inter, a gente não tocou, mas a bola sobrou. A gente já tava numa banheira, viado, vamos lá esticar essa, bora aqui, bora, pede Sarávia, isso, no Palácios, é agora meu garoto, é agora, acerta o alvo. Uh, ele tinha acertado, mas a marcação entrou na frente. Vamos lá então, terceiro jogo contra o Corinthians agora, bora fazer um gol mano, pra encerrar esse experimento, barra vídeo aleatório, com um gol pelo menos, e não um monte perdido. Pede essa, Patrick toca, aí o domínio, vamos lá meu garoto, traz pro meio. Lomba, é só lançar a lomba, é só lançar, ele mandou, a bola é boa, vamos escorando de cabeça pra alguém, ali no meio. E o garoto pegou essa bola, hein, vamos ver se ele tem velocidade agora, vem arrancada, tem jogadores chegando na área ali, pedindo bola, vamos fazer o nosso mano. É gol, é gol, gol do Internacional, o balança as redes, o garoto Palácios não sabia nem comemorar, velho. Saiu feito maluco ali, mas o que vale é que ele fez o gol finalmente, mas o Cássio dava pra ter pego. E, manos, pra fechar o vídeo aí, pra ser sincerão com vocês, a jogabilidade, assim, o estilo, né, os comandos aqui e tal, pra jogar rumo a estralato, estão idênticos ao que é no PES 2021. O que não é ruim, porque dá pra você entender bem aí como funciona pra quem já vinha jogando antes nos jogos aí da Konami. Um detalhe que melhorou, cara, é a inteligência da defesa. Pra quem joga rumo a estralato, tá cansado de saber que a inteligência do seu time só dá balão pra frente. Aqui não, mano, aqui eles saem jogando de boa e a gente tá tentando fazer o gol. Tomamos uma porrada na cara ali, o juiz mandou seguir o lance. Vamos quebrar esse cara, o Gabriel, pra encerrar o vídeo com o cartão amarelo. Tamo junto sempre e até qualquer hora com mais um vídeo do Geração Gamer.